A equipe Moshi Moshi trouxe 104 quilos 240 gramas. A equipe nocaute trouxe 32 quilos 750. A equipe Moshi 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 Moshi. A equipe Moshi 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 Moshi. A equipe Moshi 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 Moshi. A equipe Moshi Moshi Moshi. A equipe Moshi 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 Moshi. Equipe Knockout, valeu pela participação, obrigado. Obrigado e parabéns pela atitude das duas equipes. E até a próxima, pessoal.